Saiu a atualização, nova lei do 14º salário do INSS, nós vamos entender juntos nesse vídeo, peço para você que ficou interessado, me acompanhe até o final, só não esqueça de ajudar as outras pessoas já compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, e se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, assim você fica atualizado e pode correr atrás dos seus direitos, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, nós vamos descobrir juntos, não é incomum nós vermos brasileiros que desejam ter um dinheiro extra todos os anos para lidar com as despesas inesperadas e também realizar planos que antes pareciam distantes, essa necessidade não se restringe apenas à população em geral, mas também aos aposentados e pensionistas do INSS, nós vemos que nos últimos anos, 2020, 2021, 2022 e também em 2023, houve um adiantamento do 13º salário para os seis primeiros meses, primeiro semestre, para quem é beneficiário do INSS, então chega lá no final do ano, tem as contas do final do ano, as festividades também, vai começar o próximo ano com todos os impostos, e esse dinheiro faz muita falta, então para eles, para os beneficiários do INSS, seria uma verdadeira bênção contar com o 14º salário anual, que completaria essa renda e trazendo um alívio nas despesas, felizmente essa questão está sendo discutida agora e há algum tempo, e existe essa esperança para que se torne uma realidade em breve, acontece que saiu uma nova lei também agora, uma questão que está sendo discutida e que eu vou compartilhar com vocês, sobre a recente anunciada lei do 14º salário, uma medida que certamente é vista como um presente para todos os beneficiários, especialmente em tempos de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia, a lei apresentada pelo projeto 4.367 de 2020, a autoria do deputado Pompeu Matos, ganhou uma nova adição aqui que eu quero compartilhar com vocês, exatamente isso, os aposentados e pensionistas têm esses motivos para celebrar mais essa adição positiva, que nós vamos ver juntos, resumidamente o Senado Federal deu sinal verde para a interrupção temporária dos empréstimos consignados por um período de seis meses, então está sendo discutido nesse momento, a margem para negociações e modificação também, quanto a interrupção que busca diminuir o acúmulo de dívidas nos lares. Vamos lá, é um projeto de lei que já teve o aval do Senado Federal, o canal Drone Diário vai atualizar para vocês esse andamento, esse benefício para as pessoas que necessitaram de um empréstimo urgente e precisam de um alívio. O mesmo autor do 14º salário está trazendo esse adicional agora, a proposta do parlamentar Pompeu Matos, agora veio no mês de julho de 2023, então tem como objetivo possibilitar a interrupção do consignado por um intervalo de 180 dias, ou seja, meio ano no período subsequente à pandemia, para as categorias beneficiárias do INSS. Esse adicional houve um aumento na margem consignável, então o dinheiro que você pode pegar emprestado com desconto lá na sua folha de pagamento, passando as pessoas que comprometem o máximo do seu benefício, podendo ficar sem quase metade do seu pagamento. Então vamos lá, até 45% do seu pagamento pode ser comprometido com o consignado. Tem ali 40% do consignado, 5% no caso ali, são 35% do consignado, 5% do cartão e 5% no cartão do INSS, que é uma novidade. Então 45%, imagina você ficar sem metade do seu salário durante muito tempo, dessa forma o teto de juros do consignado também foi alterado, passando por uma redução, o que levou muitas pessoas a buscarem esse recurso, que deve ser utilizado com responsabilidade e muito cuidado. Nós temos agora, tivemos a redução da taxa de juros, de 2,14% para 1,97%, agora 1,91%, mais uma vitória dos aposentados e pensionistas do INSS, também cartões consignados, uma diminuição, além disso, o empréstimo consignado, destinado a quem recebe o amparo social do INSS, o BPC Loas, que recebeu a aprovação lá em março de 2022, enfrentou a suspensão temporária, agora no decorrer do ano 2023, foi confirmado que o crédito consignado vai voltar a partir do segundo semestre de 2023, estando apenas esperando os últimos ajustes da operação, lá pela Dataprev, que é a empresa responsável, então o montante remanescente na conta dos aposentados, conta com um acréscimo nesse benefício. Sobre a luta do benefício extra, nós estamos vendo aí que, de forma resumida, a obtenção do benefício adicional envolveu a criação de uma frente parlamentar voltada para os idosos em busca nacional, visando o que é a defesa de um 14º salário. Nesse sentido, essa batalha em pró ao 14º se configura com um embate legítimo, e é claro, muito necessário para aposentados e pensionistas. Importante lembrar aqui que se o piso nacional de 2023 foi para R$ 1.320,00, então caso seja aprovado ainda esse ano, 2023, o 14º salário, teria um valor de R$ 2.640,00. Contudo, também nós temos que lembrar que a garantia desse benefício ainda está pendente, dado aqui o projeto do Pompeu de Matos, que teve origem lá em agosto de 2020. Então essa luta pela pasta da Seguridade Social foi compartilhado o desafio de implementar esse acréscimo do 14º, vantajoso para os aposentados e pensionistas, mas de grande relevância nacional. Conforme declarações do atual ministro da Previdência, a proposta de disponibilizar essa remuneração complementar para aposentados e pensionistas ainda se encontra em fase de avaliação em relação ao recurso financeiro, ao dinheiro disponível, está sendo revisto lá no Congresso Nacional. Então uma discussão que nós estamos vendo aqui, volto a repetir para vocês, projeto de lei em andamento 3.327.2023, proposto pelo mesmo criador do 14º salário, tendo como objetivo de segurar pelo menos por seis meses, interromper aquele desconto do consignado para que você tenha um alívio nas suas contas. Nós vamos acompanhando aqui e também nós vimos aí em relação ao 14º, contrariando aí o que muitos imaginam, a ideia do 14º salário para aposentados e pensionistas não é recente. Na verdade, ela começou a ser debatida lá em 2020 como uma forma de ajudar a população brasileira enfrentando as consequências econômicas da pandemia. e na época o foco era adicionado, era direcionado para aqueles que recebiam até dois salários mínimos e agora em 2023 o projeto de lei encontra-se em processo de votação na Câmara dos Deputados. Então caso receba voto suficiente vai para o Senado Federal. É importante também lembrar que o 14º salário do INSS tem divididas opiniões, uma vez que pode impactar consideravelmente os cofres do governo federal. No entanto, para a população em geral a aprovação desse benefício é aguardada com muita ansiedade e esse dinheiro extra anual 14º salário do INSS será extremamente útil para realizar compras necessárias, pagar dívidas, lidar com despesas típicas do final e também início do próximo ano como por exemplo o IPTU, o IPVA, enfim. O papel do INSS na vida dos brasileiros tem sido um local por onde os brasileiros devem recorrer quando chega o momento de solicitação da sua aposentadoria e pensão. Cada pedido de benefício passa por uma avaliação bem criteriosa e burocrática o que inclui perícias e outras iniciativas a fim de identificar o direito ou não aos repassos mensais. A expectativa em torno do 14º salário do INSS é muito grande especialmente para esses aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades econômicas. Essa medida que já está em debate há algum tempo representa uma oportunidade de alívio econômico uma forma de completar a renda anual. Resta aguardar aqui o desenrolar desse processo e saber do 14º salário do INSS se vai se tornar uma realidade para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus beneficiários. Então uma grande novidade projeto de lei 3.327-2023 proposto agora no meio do ano pedindo a possibilidade de interrupção de cobrança por seis meses daquele desconto que vem lá do seu empréstimo consignado. A qualquer momento eu vou trazer para vocês essa informação então repito o projeto de lei 3.327-2023 começou a ser discutido agora para que se for aprovado dá um alívio nas contas dos brasileiros que muitos deles já comprometeram quase metade do seu pagamento do seu benefício do INSS com o consignado que hoje você pode comprometer até 45% então seriam ali seis meses de alívio se esse projeto de lei for aprovado e ainda em discussão o 14º salário ainda existe essa esperança estão revendo ali porque em relação ao orçamento essa questão tem que ser votada o governo está votando a questão do orçamento ainda então tenha esperança de que haja ali uma brecha para que isso aconteça eu vou compartilhando com vocês as informações então já compartilhe aí aposentados conquistam uma vitória esse benefício é essa que pode ser liberado um alívio por seis meses a suspensão do consignado que está em discussão nesse momento daqui a pouco eu volto com mais informações quero agradecer o pessoal que acompanha conforme são publicadas as notícias os projetos de lei que podem beneficiar eu vou trazendo para vocês e nós vamos pedir para que vocês que não são inscritos se inscrevam ativem o sininho das notificações para poder acompanhar o desenrolar da votação desses projetos trazendo os benefícios então o canal traz as informações atualiza vocês sobre o que pode vir de benefício mas para isso eu conto com a ajuda de vocês compartilhando os vídeos participando e acima de tudo deixando as suas dúvidas também deixando aqui as suas opiniões para que eu possa voltar em outros vídeos vou ficando por aqui daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo que Deus abençoe a cada um de vocês um forte abraço agradecendo sempre a todos que participam compartilham aqueles que fazem parte do canal Drone Diário daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo e aí e aí e aí e aí